Fala aí pessoal, sou o Sheik e vamos para mais um vídeo aqui de estudos no mini índice e no dólar. Quem não é inscrito, inscreva-se aí no canal, já deixe seu like e entre aí na descrição do vídeo, pegue seu material gratuito e vamos estudar, tá bom? Quem quer entrar na nossa sala, nossa área VIP, nosso EAD, nossas aulas aqui todos os dias, é só entrar aqui nesse site www.shake3d.com.br e acompanha com a gente aí todos os dias no mercado e vamos para cima. Vou começar aqui hoje com o mini dólar, o que a gente tem amanhã para o mini dólar? Ah, e inscreva-se no canal para você pegar aqui na descrição do vídeo, na playlist, uma playlist de vídeos para você estar assistindo já certinho assim, só para inscritos, se você não se inscrever não aparece o vídeo para você, tá bom? Outra coisa, tem aqui as corretoras, banco de forex, conta, como abrir conta, tudo certinho, é só seguir os passos a passos aí, que dá tudo certo no final. Tá, vamos aqui ao dólar, o que a gente tem para o dólar amanhã aqui, pessoal? Eu posso ter um movimento do dólar aqui, ele está num ponto aqui que ele pode ficar consolidado nesses dois pontos aqui, entre esse ponto aqui e esse ponto novamente, tá? Lembrando que ele pode segurar nessa região aqui um tempo, tá? Uma consolidaçãozinha. Não sei se ele continua um pouco mais aqui, tá? Segura nesse ponto e nesse ponto ele volta a buscar este ponto aqui e termina aqui nessa região. Então, algo nesse sentido, ele pode abrir já guepado aqui também, tá? E trabalhar nessa região, tá? E ficar lateralizando aqui, tá? É algo nesse sentido aí que a gente vai ter para o dólar, a gente vai trabalhar nessa região aqui, tá bom? E como ele está na tendência de baixa aqui e encontrou esse ponto, a gente vai seguindo com ele, tá? Lembrando que se passou desse ponto aqui, a gente tem que seguir tendência, tá? Passou desse ponto, a gente segue tendência de queda com ele, Se não, a gente faz esse movimento dele aqui, né? Rompendo esse ponto, a gente busca esse topo, tá? Se não, a gente fica na consolidação nessa região, um pouquinho mais aqui, tem essa linha aqui, tá? Onde ele trabalha aqui, legal aqui, ó. Tá todo bem definido os nossos rends da manhã, tá bom? Vamos dar uma olhada no índice agora. Pessoal, no índice aqui eu tenho a seguinte situação. Eu posso abrir ele já, buscando aqui, que eu tenho mais alguns alvos aqui em cima, tá? Ele pode já vir buscar mais acima aqui, ficar lateralizando, tá? E ainda continuar a tendência de alta. Ou, eu posso... Ele pode abrir aqui nesse ponto, tá? Nesse ponto, lateralizar, buscar esse ponto aqui, tá? E ficar, segurar um pouco aqui, para depois dar o alvo lá na alta, acumular um pouco mais. Ele perdendo esse ponto aqui, ó. Ele perdendo esse ponto aqui, tá? Após um teste aqui, alguma coisa do tipo, ele perdendo esse ponto aqui, a gente vem buscando a baixa, tá? Novamente, daí buscando esse fundo aqui, novamente, essa região. Então, é basicamente isso aí. Temos ainda dois pontos de alvos aqui acima, tá? Temos três pontos de alvos aqui em cima, tá? E... Mas, podemos contar que esse gap, né? Romper no fundo, viemos com ele. Se não, ele testa aqui, a gente vai, mais uma vez, aqui, buscando a alta, tá? Esse movimento é o movimento clássico, assim, do preço aí, nessa região. Tá bom? Mas, a gente está junto amanhã no EAD, e vamos para cima, aí. Hoje, eu tive um probleminha lá de... no EAD, mas, amanhã, já está tudo normal, aí, tá? Nosso servidor é nos Estados Unidos, então, fica mais complicado de mexer aí, com essa pandemia, aí. Essa pandemia está tirando as coisas um pouco do... da normalidade. Mas, estamos juntos, aí, pessoal. Inscreva-se no canal, entra no grupo de estudos, aqui, abaixo, e vamos para cima, tá? Vamos fazer resultado. Plano mensal, tá? Nada de loucura. Todo mês, fechando positivo. Tá bom? Valeu. Um abraço, e até a próxima, aí, pessoal. Um abraço. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto